O que a gente não pode também é continuar fazendo esse tipo de acusações, dizendo que as outras pessoas estão cometendo equívocos, estão cometendo erros e fazer os mesmos erros. A gente tem visto, por exemplo, o governador João Doria Jr. de São Paulo, acusar o presidente de ser um negacionista, de ser um exterminador do futuro, de ser uma pessoa que tem dizimado uma parcela considerável da população brasileira por conta de posicionamentos públicos que o presidente assume. E esse final de semana ele foi flagrado num hotel do Rio de Janeiro, sem máscara, tomando sol muito tranquilamente, enquanto no estado de São Paulo as pessoas estão vivendo dentro de um sistema de lockdown que foi determinado por ele. Em dezembro ele já tinha praticado a mesma coisa, enquanto determinou o lockdown em São Paulo, ele foi passear em Miami, fazer compras em Miami, transitar livremente em Miami, porque nos Estados Unidos a gente sabe que as pessoas já não estão mais nem usando máscara em face do elevado índice de vacinação. Então, uma coisa é determinar que as pessoas fiquem em casa, sem trabalhar, sem poder conviver socialmente, culturalmente. Outra coisa é você cometer o erro pelo qual acusa o seu principal adversário político, inclusive assumindo posturas patéticas publicamente, como foi aquele episódio em que ele interrompe a fala da deputada Carla Zambelli. É isso.